E essa é mais uma seleção de vídeos que tentaram apagar da internet e a TV nunca vai mostrar isso pra você, pois o presidente cortou a mamata dos canais de TV que sobrevivia com o dinheiro do povo, assista ao vídeo. E você, acha que os brasileiros ainda necessitam de canais de TV local para se informar do que está acontecendo de fato? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tchau!